MÚSICA MÚSICA Aí galera, a água acabou de cair aqui no setor comercial, no final do chão, chegando na rodoviária, em cima dos carros. Uma bagaceira. Eu vinha passando uma hora ali, ó. O que que o senhor viu? Eu vi caindo aí em cima dos carros. Aí eu peguei, aí o pessoal começou a chamar o bombeiro, a pessoa saiu correndo. Isso aqui tá vazando todinho. Acabou de despentar um pedaço de leixão aqui, olha que tá filmando aqui, 10 metros do prédio. Caiu a pista inteira. Caiu a pista não sai trたito. Caiu a pista da área. Caiu a pista Nowad